Os primos se encontravam lá na Europa? Como é que foi isso? Eu esqueci. Eles pegaram a guerra e cheiam. Eu não sei. Do general Meira Matos, que ele encontrou quem lá? O senhor lembra? O senhor já ouviu falar? O que? Que o general Meira Matos, ele encontrou, ele encontrou, conheceu alguém lá, a prima dele? Não, ele estava lá no gabinete, sabe que a prima dele que ia falar com ele. E ela se ouvia, tinha, era de militar, e ela foi lá, apresentou-se a ele e ficaram grandes amigos. E aqui na fazenda, uma reunião, falaram sobre a guerra, sobre o encontro dele na Itália, na rendição.